Por mais incrível que pareça, o meu nome é Pelópidas. Meu nome de batismo, Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo. Siguei pela vida inteira, carregando o nome de Pelópidas no colégio, na faculdade, até que resolvi entrar para o teatro. E no teatro, Pelópidas Gracindo soava muito mal, ninguém acertava realmente com o meu nome. Me chamavam de Zelopes, de Petrópolis, e uma vez uma empregada me chamou de Envelope. Então resolvi definitivamente ter Pelópidas e colocar um nome simples, Paulo. Como é que um jovem que vem de Maceió estreia no teatro? Muito difícil, nos anos 30, muito complicado. O doutor Paulo, expulso da grande compositora Patrícia, Madame Noêmia, é o gentleman nouveau da season que se inicia. Paulo Gracindo, para mim, continua sendo aquele ator que a gente deve procurar imitar, se for possível. É muito difícil imitar Paulo Gracindo, mas a gente pode admirar, né? É verdade. Acalma-se, acalma-se. A radionovela que o Gracindo fez estabeleceu um padrão de atuação, um jeito de representar, que virou um padrão para o país. O homem mais completo no rádio brasileiro foi Paulo Gracindo. Eu te amo tanto Esqueça o marro E seu brato Pense só no bem Fez ficar Que assim A felicidade Um dia vence Filmá-lo, mostrá-lo, é um retrato vivo dessa passagem da mídia brasileira, do surgimento da mídia brasileira, Que vai do teatro de variedade, nos anos 20, 30, até hoje. Então isso é muito valioso. Na hora da ação, entrava um monstro de um ator altamente preparado, qualificado, E com uma bagagem de estudo sobre o seu personagem, Que eu não vi nenhum outro ator com quem eu tenha trabalhado na vida. O Paulo Gracindo é uma das minhas mais profundas e antigas admirações. A vida não é mais do que isso. É só fazer sofrer os que mais a gente ama. Começa a aparecer um Paulo Gracindo mais solto, mais sacana, Totalmente diferente do que ele tinha feito antes. Misturar peixe com defunto? Até que é bem bom. Mas aquele sacana só pode estar por aí. Ele deve estar por aí olhando e piscando com o olho só. Onde é que vocês vão indo com essa televisãozinha de hoje? Eu falei que ia dar nisso. Senhoras e senhores, Vamos colocar a parte do que mais e irmos direto para o fim. Eu estou aqui para matar o enrique e mostrar o enrique. Eu sou outro, inteiramente diferente. Talvez até minha família ficaria surpreendida se me conhecesse lá fora. Talvez eu ache assim. Você acha que conhece bem ele, né? Claro, a gente se conhece profundamente. Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava história Que agora na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei Seu fã Que ninguém me diga Vem por aqui A minha vida é um vendaval Que se soltou É uma onda que se levantou É um átomo a mais que se animou Eu não sei por onde vou Não sei pra onde vou Sei Que não vou por aí Eu não sei pra onde vou Eu não sei pra onde vou Eu não sei pra onde vou Obrigado.